Tudo bem, gente? Eu já ia tirar minha maquiagem quando eu lembrei de passar essa dica pra vocês De mostrar pra vocês como eu tiro a minha maquiagem sem prejudicar a pele Essa dica eu uso já mais de... Gente, não vou nem falar o tanto de antes, senão vocês vão descobrir a minha idade Eu uso até hoje e é muito simples pra tirar a maquiagem, limpa bem a pele Porque se a nossa pele tiver algum resquício de maquiagem de sujeira, o que que acontece? Vai dar cravos, espinhas, manchas, enfim, a pele vai ficar meio bagunçada quando ela está suja E esse remedinho caseiro, ele limpa bem a pele e deixa a pele limpinha, nova em folha E sem falar que ajuda também a clarear a nossa pele Quero dizer pra vocês, se você não é inscrito aqui no meu canal Gente, que no meu canal tá cheio assim, ó, de receitas caseiras pra deixar a gente com a pele, cabelo Sabe, deixar tudo nos trinque, pois é Então se inscreva aqui no meu canal, curta esse vídeo, ative as suas notificações Pra você, toda vez que eu postar um vídeo, você receber as notificações E agora segue essa receita que é bem simples e bem maravilhosa Olha só como é fácil fazer esse limpador de pele, que ele limpa bem a nossa pele Você vai precisar de um pires Aqui eu tenho um bicarbonato de sódio, tá pessoal? O meu aqui é muito porque eu compro um pacotão Mas você encontra esse bicarbonato de sódio em farmácia ou em mercado, ó É uma colherinha de... aquela colherzinha menor, colher de café de bicarbonato, ó, coloquei ali E agora você vem ou com azeite de oliva ou com azeite de coco Todos os dois são ótimos pra limpar E você vai adicionar uma colher de sopa de azeite, ó E agora é só misturar assim, gente, ó Pessoal, eu tô aqui com o meu... olha lá, com o meu remedinho E é muito simples, é com o dedo mesmo, tá? Você vai passando, ó, eu prendi aqui meu cabelo Você vai passando... E fazendo movimento... sem apertar, tá gente? Delicadamente, fazendo movimentos circulares, olha no olho, ó Quando chega no olho, borra tudo, né? Pois é E agora com um lencinho ou um papel higiênico você vai tirar o excesso, tá bom? Vamos lá então, ó Delicadamente também, tá? Pra tirar o excesso de óleo, ó Ó Olha aí, pra você ver a cor Minha pele não tava nada limpa, né gente? Olha só Bem surto, deixa eu pegar outro algodão Ó, você vai limpando delicadamente, tá? Se você quiser passar mais, você pode repetir aqui a operação, tá? Se você sentir a necessidade de passar mais uma vez Se você tiver com muita, muita maquiagem, sentir a necessidade de passar mais uma vez Pode passar, ó Já tirei totalmente o excesso, tá? Ainda tá brilhando Mas eu já tirei aqui o excesso com algodão, ó Já tirei tudo E agora eu vou enxaguar, pessoal Eu vou passar uma água E vou passar esse meu sabonete Esse meu sabonete tem a receita dele aqui no canal Ele é de alecrim e babosa Ele é excelente Minha pele se dá muito, muito bem com ele Então eu vou passar um pouquinho de sabonete, ó E já enxago Já volto aqui pra você ver que a pele limpa Olha, gente A pele fica bem limpinha, hein? Bem sedosa Você sente que limpou bem Né? Sem agredir a pele Porque é um produto natural Um cheiro pra vocês Se você gostou Não se esqueça de curtir e compartilhar Um cheiro pra vocês